Será que eu posso retirar o R22 de um compressor da Danfoss, o Manerop, trocar o óleo e colocar o R404A? Esta é uma dúvida frequente, costuma aparecer na minha rede sociais e também nas mensagens de WhatsApp sobre a troca do fluido refrigerante de compressores Manerop, compressores que vêm nas unidades condensadoras da Danfoss. Se você ainda não trabalha com comercial, aqui embaixo tem um link do curso Reparador Raiz, o curso de refrigeração comercial, onde você tem dois anos de acesso, já tem incluso um curso completo de comandos elétricos e você ainda tem 15 dias de garantia caso você entre e não goste do curso por algum motivo, pode solicitar o reembolso. O link está aqui na descrição e primeiro comentário. Muitos profissionais se deparam com equipamentos da refrigeração comercial com unidade da Danfoss e chegam aqui na parte da etiqueta tem informação do fluido refrigerante R22 ou R417A. E às vezes eles querem trocar o fluido refrigerante. Este compressor, o Manerop, originalmente modelo MT, ele vem com o óleo mineral. Quando você faz a substituição deste óleo mineral e coloca o óleo poliol Wester, o compressor está apto para receber o fluido refrigerante 404A e também o R134. Mas o que acontece? Quando os profissionais se deparam com esse problema, querem substituir pelo 404A, só que não sabem muitas das vezes o seguinte, não há necessidade de fazer todo esse trabalho, de retirar o óleo, colocar o poliol Wester para botar o 404A. Você pode utilizar ao invés do 404A o R402B. Este fluido refrigerante tem características idênticas ao R404A. Colocando este fluido no lugar do R22, você tem o benefício de não precisar ter que substituir o óleo e também ter as mesmas faixas de aplicação que o R404A. Então você vai encontrar até no manual deste compressor, no envelope, o mesmo envelope é utilizado, tanto se o compressor utilizar 404A ou 402B, por causa das características semelhantes entre estes dois fluidos. E por esse motivo também, quando você faz esta substituição, retirou o R22, vai colocar o 402B no lugar, você utiliza a mesma válvula de expansão que do 404A. Então se vai fazer esta substituição, vai sair o R22 para colocar. Se você trocar o óleo e colocar o 404A, você está tendo mais trabalho. Mas você, se fizer isso, vai precisar trocar o dispositivo de expansão. A válvula de expansão não pode ser mais a mesma que a do R22. Tem que ser a válvula para a 404A. Da mesma forma, se você só retirar o 22 e colocar o 402B, você também vai precisar trocar a válvula de expansão e colocar a válvula para a 404A. Muitos acabam se deparando com essa modificação no campo e falam que está tudo errado. Fala que o compressor é para um fluido refrigerante, o gás é outro, a válvula é outra. Porque vejam bem, se o equipamento que antes estava com R22, está lá, R22 na etiqueta, utilizaram o R22 e a válvula está para R22, aí está tudo ok. Só que quando o profissional se depara num equipamento em que a temperatura de evaporação está muito baixa, com o R22, este compressor pode estar fora dos limites de operação. Para melhorar isso, se faz a substituição. Se retira o R22 e se coloca o 402B. Só que agora no compressor tem a etiqueta informando R22, o refrigerante utilizado agora é o 402B, só que este fluido refrigerante não pode trabalhar com a válvula para o R22. A válvula utilizada é para 404A. E aí o pessoal fala que é uma mistura tremenda, fica essa condição. Compressor R22 na etiqueta, mas ele pode utilizar múltiplos fluidos. Lembrando, esta é uma característica do compressor Manerop. Não se pode fazer essa troca de fluidos em outros compressores, a não ser que você olhe no manual do fabricante e ele esteja indicando a que possa fazer a troca por algum outro. Neste caso, o compressor Manerop permite esta mudança de fluido refrigerante. O compressor está com R22 na etiqueta, o refrigerante utilizado é o 402B e a válvula encontra para 404A. Está tudo certo, tá bom? Por esse motivo, é importante você saber, conhecer as características das peças, dos componentes, como por exemplo o compressor. Sempre que fizer esta substituição, você precisa colocar uma etiqueta de identificação que está utilizando este fluido refrigerante. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês que trabalham com a refrigeração. Lembrando, aqui na descrição tem um link do curso de refrigeração comercial, onde você vai ter acesso por dois anos e já dentro desse curso, o curso de comandos elétricos para refrigeração. Um abraço e até o próximo vídeo.